Olá pessoal, eu sou o Mendes Leão e vou apresentar para vocês hoje uma casa do Guará Parque. O Guará Parque é um bairro excelente, ele é todo formado por condomínios fechados e essa casa está num preço muito atrativo, o valor é R$ 930 mil, R$ 930 mil. Uma casa com três suítes, sala com pé direito duplo, espaço gourmet, piscina, confere aí, está um espetáculo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal